O documento da CNBB Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o documento da CNBB a respeito da iniciação na vida cristã. No último programa, falamos do querigma, dos interlocutores, do primeiro anúncio, falamos também do catecumenato e da iluminação. E toda a iniciação na vida cristã se completa com aquele tempo que se chama mistagogia. O tempo da mistagogia possibilita obter um conhecimento mais completo e frutuoso dos mistérios. Através de novas explanações e, sobretudo, da experiência dos sacramentos recebidos. E a partir dessa experiência, que todo cristão possui e cresce pela prática da vida cristã, os recém-iniciados adquirem novo senso da fé e da igreja e do mundo. Por isso, as celebrações dominicais, especialmente os contextos bíblicos do tempo pascal, são no lugar primordial deste tempo chamado mistagogia. Celebrados os sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia, a comunidade unida aos recém-iniciados vai progredindo no conhecimento mais profundo do mistério pascal e na sua vivência cada vez maior pela meditação do evangelho, pela participação da eucaristia e a prática da caridade. A comunidade dos fiéis, isto é, os padrinhos e os ministros ordenados, têm que ajudar com atenção e amizade estes recém-batizados ou crismados nos primeiros passos na vida cristã para assegurar-lhes uma completa e feliz integração na comunidade. E o bispo poderá, uma vez por ano, reunir os que celebraram os sacramentos da iniciação e presidir a eucaristia. No aniversário do batismo, a comunidade poderá reunir os que celebraram os sacramentos da iniciação para agradecer a Deus, partilhar sua experiência espiritual e renovar suas forças. Por isso, é necessário acompanhar e integrar. O processo de iniciação à vida cristã, realizado por tempos e etapas, ao ser concluído, implica aquele envolvimento constante da comunidade em favor dos iniciados. Ela os acompanhará por meio da oração pela sua perseverança. Há exemplo das orações propostas nas celebrações eucarísticas após a Páscoa. Garantirá sua formação continuada para aprofundar a fé, especialmente diante das novas questões e situações ao longo da vida, e estimulará os iniciados a participar da vida comunitária e a engajar-se nas grandes causas da sociedade. Para sustentar o discípulo missionário, a Igreja oferece, além do pão da palavra, o pão da Eucaristia. A participação na celebração do dia do Senhor alimenta o compromisso da evangelização e também aquele impulso à solidariedade. Desperta no cristão o forte desejo de anunciar o Evangelho e de testemunhá-lo na sociedade. Mas para que esta iniciação aconteça, nós temos que olhar para a formação. Na formação dos introdutores, catequistas e ministros da comunidade, é primordial o conhecimento da Bíblia, que é fonte primeira de catequese. Igualmente, é preciso valer-se do catecismo da Igreja Católica e daquele compêndio da doutrina social da Igreja. Claro, além dos principais documentos do Magistério relativos à iniciação na vida cristã. Esse conhecimento deve estar ligado à vida, com suas alegrias e problemas. Que devem ser iluminados pelo conteúdo da nossa fé. Neste grande processo de iniciação na vida cristã, um lugar especial é a palavra de Deus. Ela ocupa o lugar central. O processo catecumenal supõe uma catequese impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contato assíduo com os próprios textos sagrados. É importante que todo cristão tenha uma Bíblia para o uso pessoal. Isto supõe frequentes campanhas de doação de Bíblias a pessoas e comunidades. É importante ainda promover uma interpretação adequada da Bíblia com conhecimento do contexto e da intenção de cada parte da Escritura, evitando aquela leitura fundamentalista ou desligada da vida. E fundamental também é a leitura orante da Palavra de Deus, um recurso muito importante para iniciar novos cristãos e, ao mesmo tempo, manter toda a comunidade no caminho da escuta obediente da Palavra, permitindo confrontar o seguimento de Jesus Cristo com a experiência do cotidiano e o estímulo à mudança de vida segundo a vontade de Deus. Nos encontros eclesiais, devemos ter, como prática frequente, a leitura orante da Palavra. As dioceses e as baróquias têm que facilitar o acesso aos subsídios apropriados para que as comunidades possam se reunir em torno da Palavra de Deus por meio da leitura orante. Ela garante uma pedagogia interativa, da qual todos podem participar e nela crescer, fortalecendo a formação continuada, a caridade e a formação da consciência crítica. Formação litúrgica também é fundamental, porque a iniciação na vida cristã depende desta integração entre o processo formativo e a liturgia. A liturgia é fonte inesgotável de formação do discípulo missionário e as celebrações, pela riqueza de suas palavras e ações, pelas mensagens e sinais, podem ser certamente consideradas como catequese em ato. Não somente os catequizandos e os que seguem outros processos formativos, mas toda a comunidade precisa ser constantemente formada para a vida litúrgica. A liturgia, com a riqueza do ano litúrgico, é ocasião privilegiada de formação continuada. E não podemos esquecer quanto é importante para o crescimento na fé a questão da beleza e da arte. O mundo em que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens. A fé cristã sempre encontrou, no belo e na arte, formas excelentes de expressar a necessidade humana de ir além do que se vê, de manifestar a nossa sede de infinito e expressar o mistério da fé. Por isso que é urgente, diz o Papa Francisco, recuperar o valor da beleza e da arte na liturgia e em todo o processo formativo dos fiéis. Sempre com atenção à nobre simplicidade e sobriedade. Cuidar da beleza do espaço litúrgico e catequético é uma tarefa sempre atual. A arte e a beleza dos templos são meios que podem certamente ajudar a anunciar o amor e a bondade do Criador nos mistérios de Cristo. Na memória do passado, o templo remete o cristão ao futuro. E o local destinado à catequese e à formação dos fiéis não pode ser improvisado. Deve ser um espaço simples e adequado a essa importante missão. Pode ser uma sala específica, um espaço adaptado no salão paroquial, mas sempre devidamente preparado. Por exemplo, que nesse local haja a mesa da palavra, haja um quadro bíblico ou um pequeno oratório. Tudo para ajudar a introduzir no sentido do sagrado. Outro grande cuidado que devemos ter é com a imagem. Em nosso tempo, marcado pela civilização da imagem, a linguagem audiovisual a linguagem audiovisual adquiriu um lugar relevante no âmbito da cultura. As pessoas que acessam as novas tecnologias de informação, especialmente as redes sociais, produzem novas formas de viver em sociedade e de interpretar a realidade. A igreja precisa de uma linguagem adequada para comunicar a fé cristã. Uma atenção especial tem que ser dada à interatividade, à interconexão e à valorização das experiências vividas, veiculadas pelas redes sociais. Em sua missão, a igreja necessita tanto garantir uma linguagem que seja expressão de sua fé, quanto assumir criativamente novas linguagens significativas para as pessoas. Urge anunciar o evangelho pelas mídias, bem como denunciar os contravalores e as mensagens negativas difundidas por elas. Afinal, há um grande trabalho a ser feito e a linguagem é questão fundamental para que, de verdade, a boa nova do evangelho chegue ao coração das pessoas. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.